Não sei porque é que o telefone se desalivou Tudo bem com vocês? Talvez esteja preparado agora para voltar ao ativo Então, vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Próximas músicas, em breve, se eu tiver 80 paus para as meter online. O que é isso? Se inscreva no canal. Procura-se baterista que saiba usar o metrônomo no clique. Tchau. Tchau. Eu não quero dizer esta merda.